Olá, amigos! Vamos à nossa videonálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 17 de novembro. Eu sou o Douto Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Douto Vieira Invest, parte de baixo aqui do vídeo. Você tem o botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo novo, que você vai ser notificado com esse sino ativado e também o conteúdo existente na parte de aprendizado. Vamos então aqui na análise de hoje falar de quê? De Ibovespa, que caiu mais uma vez, que era a expectativa maior de maneira geral, Miniíndice, MiniDólar, PTR4, Vale3, BBS3, BID11, JBSS3 e Alete3, Amar3, Zabev3, VIVT3 e Azul4. São os ativos que comentarei nessa análise de fechamento. Antes de começar a análise, você pode já deixar seu like, seu joinha, enquanto eu rodo aqui a vinheta da análise de fechamento do pregão. Agradeço de imediato a sua valiosa audiência. Começando pelo Ibovespa, então, queda hoje de 1,39%. Ainda tem aqui, não, acho que a maioria já está saindo aqui do leilão de fechamento, então não deve variar, alterar tanto essa queda aqui em torno de 1,4%. E Ibovespa perdendo a mínima de tudo, que é o caminho mais provável. Seguindo para, se a gente olhar para suporte, olhando o gráfico semanal aqui, aqui é uma região em torno de 101,260, sendo um pouquinho mais exato. Depois tem número redondo dos 100 mil pontos, que é uma região aí de suporte ou resistência, suporte se o preço estiver acima. Então, funciona como um patamar de suporte, número redondo, psicológico e depois disso, somente aqui, mais aqui para essa região desses dois fundos aqui, por volta dos 93.950 pontos. Dá para falar que vai direto aqui para baixo? Ainda não consigo visualizar isso. De maneira geral, não consigo ainda visualizar isso. Mas nesse momento, ainda apontando para esse, vamos ver o comportamento em cima desses dois supostos que eu acabei de citar. Caso venha testar 101,260, a 100 mil pontos. Chegando, ou seja, desacelerando a queda que começou forte aqui, três quentos aí devolvendo tudo que tentou subir aqui, vem e a possibilidade agora de poder ter algo relevante para cima, se começar a desacelerar esse movimento de queda e com máximas descendentes, e aí sim a gente tem uma expectativa um pouco maior de poder ter algo mais forte para cima. Ainda não está isso claro. Dentro do que aconteceu no gráfico semanal, minha expectativa é de se poder ter aqui essas duas semanas, essas duas aqui subindo e mais essa e mais um aqui sendo ali para baixo. Vamos lá, falar agora dos futuros. Gráfico de 60 minutos. Temos o mini índice que abriu com um gap. Opa, aqui está errado. Aqui o gráfico de 60 minutos. Está pegando aqui duas vezes 60 minutos. Beleza. Abriu aqui subindo. Foi lá, gerou um sinal de baixa na zona de resistência. Média, ou seja, fechou acima e já voltou para baixo. Foco de novo em venda. Movimento forte para baixo, topo descendente, gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou pivô de baixo, ficaria mais interessado em venda. Para o próximo pelegão, está dentro do movimento de correção da forte queda, que pode estender um pouco mais para cima. Então, abriu subindo, dá para buscar a operação de compra de fundo ascendente. No gráfico de 10 ou de 5 minutos, abriu subindo, o ideal seria fundo ascendente para cima, pelo menos dessa região aqui dos 103,650. Melhor ainda, se fosse sinais de alta, já acima dessa região aqui. Você supera, lateraliza, pivô de alta. Grafo de 10 ou de 5 minutos para fazer esse tipo de entrada. Ou fundo ascendente até no gráfico de 5 minutos, já acima dos 103,905. Por outro lado, abriu caindo, abaixo dessa região de média e mais essa região aqui em torno dos 103,425. Foco em venda, venda de topo descendente ou pivô de baixo, abaixo desse patamar. Seja no gráfico de 10, de 10 ou de 5. Dólar segue seu movimento de subida, 3,500 de boa alta, batendo em cima da média de móveis potencial de 3 períodos. Lembrando, o nível de resistência mais elevante para o dólar aqui, sem o ajuste, era a região dos 540, está aqui brigando com esse patamar, 542 nesse momento, até um patamar ali de 554,5. A região que era um topo anterior, sem a questão do ajuste, funciona ainda como patamar de resistência. Já com o ajuste, dá para se olhar um pouco para esse nível na faixa dos 574,5. Suportes e resistências mais antigos, eu costumo dar preferência para o gráfico sem o ajuste. O fato é o seguinte, o dólar está dando um movimento de alta contra uma tendência de baixa do gráfico de ar. Beleza, então não posso esperar muito desse movimento subida no primeiro momento, mais está dando um movimento de alta, o G60 está dando uma tendência de alta, então se abrir subindo e passar a gerar fundo ascendente no gráfico de 10,85 minutos para cima dos 545, focaria em compra de day trade. Ou seja, se o fechamento de hoje ficar de 542, já seria aceitável até cima dos 542, fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar. Por outro lado, se abrir caindo, já focaria em venda, não animaria muito não, animaria para venda abaixo dessa região aqui, aí sim eu animaria para venda. Abaixo de um patamar ali na faixa dos 524, animaria mais para buscar operação de venda no dólar. Ou, olhando para um gráfico de 10 minutos, 10 minutos, está aparecendo um zero a mais aqui. 10 minutos, o que teria que acontecer? Cai, vem para baixo dessa região aqui, que região é essa? É a região dos 529,5 até um patamar de 527,5. Veio para baixo desse nível de preço aqui, parou aqui ou lateralizou por aqui, gerou pivô de baixa, venda. Passou direto e passou a gerar topo de excelente abaixo dessa região que eu acabei de comentar aqui, fica mais para venda de day trade. Então, lembrando, abriu subindo, começou a gerar sinal de alta ali para cima dos 545, fica mais focado em compra de day trade no dólar. Ou mesmo, se abre subindo e lateraliza aqui em cima e gera pivô de alta, mantenha o foco em compra de day trade. Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 2,53%, um engolfo de baixa, voltando a fechar para baixo das médias. Lembrando que eu vinha comentando, para buscar operação de compra acima dos 27,20, fundo ascendente era o que mais me interessaria, ou um pivô de alta, mas me interessaria. Esse fechamento, aqui para baixo da média, para baixo da mínima do Q no anterior, perdendo a mínima desse Q não aumentará a probabilidade de queda. Seria até uma das alternativas de arriscar uma operação de venda em cima do papel, apesar da tendência indefinida no curto prazo, na minha opinião. Dá alta, está em tendência de baixo, porque foi aqui, oscilou um pouquinho abaixo do fundo anterior, mas, enfim, para mim, o viés é mais de baixo, mas, para mim, é um cenário de indefinição um pouco maior na Petro. Mas a última informação que está aqui no gráfico de área, falando de curtíssimo prazo, está dando o sinal de iniciar o movimento de baixo. Para anular isso, precisa voltar aqui para cima. O fato é assim, de forma objetiva, se vai cair ou vai subir, isso não importa muito. Importa sim, está com os viés mais de baixo. Dá para arriscar uma operação de venda? Se fosse arriscar alguma operação, seria um pouco mais na ponta vendedora. O stop vai ficar um pouquinho grande. Arriscaria compra já de cara aqui? Não, não arriscaria, por mais que ela possa dar certo, mas eu não arriscaria ainda dentro do cenário que está. Então, é o que eu costumo dizer, o que a gente tem um controle? Dá para dizer onde vai parar o preço? Não, mas o fato é que temos um sinal realmente negativo no pregão de hoje. A perda da mínima de hoje, localizada em 26,49, reforça um pouco mais a chance de poder ter algo para baixo. Lembrando, o cenário ainda é de definição. Então, existe uma chance um pouco maior dessas sinalizações um pouco mais relevantes aqui como engolfo de baixo. Não tem uma importância tão grande quanto se estivesse no cenário mais bem definido para baixo. Vale 3, dia de hoje, é igual ao cenário da Vale. Vale 3 já tem um cenário no gráfico semanal bem mais definido que o da Petro. Cenário bem mais definido. Olha só, Vale vai lá, gera sinal, bate na média, gera sinal de baixo e vai confirmando essa queda. Vai faltando a fechar para baixo de um gap ali. Outro suporte, 65, 69. Então, aumenta a probabilidade de queda, queda hoje de 2%. Aumenta a chance de perder essa mínima aqui na fase de 64 reais. Lembrando que o suporte um pouco mais relevante para a ação, pegando o nível de suporte, pegando aqui o Fibonacci em cima de todo esse movimento de alta do gráfico mensal, o nível um pouco mais próximo de suporte, 62,86, já citado em outras análises aqui no fechamento do pregão. Então, de maneira geral, não vejo nenhum sinal para buscar a operação de compra no ativo, apontando mais para baixo nesse momento a Vale 3. Banco do Brasil, BBAS3. Tendência do Banco do Brasil. Nossa, a tendência aqui veio para cima, dá um pequeno grande de alta. Não vejo com bons olhos, lembrando que o que eu já tinha comentado nessa ação, se ela passasse a proporcionar sinais de alta acima dessa região aqui em torno ali dos 30 reais e 40 centavos, por aqui assim, que aqui ficou também funcionando como suporte, veio aqui para cima, se fica aqui assim de lado, já era pivô de alta ou fundo ascendente, pivô de alta ou fundo ascendente, possibilidade de arriscar a operação de compra. Não fez isso, passou direto para baixo, então agora inclusive anulando o grande pequeno de alta, fica com viés mais de baixo, aumentando a probabilidade de ter algo para baixo, ou seja, se enrolar por aqui vai ficar mais para buscar uma venda, pensando no movimento para baixo, lá para a região de suporte por volta dos 28,50, abaixo disso, o outro nível de suporte por volta dos 28 reais de número redondo. Então, nesse momento, não vejo oportunidade de compra que se encaixe dentro da minha metodologia em Banco do Brasil. Próximo nível, bom, nível não, próximo ativo, BID11, a ação caiu hoje 7,32%, volatilidade maior. Nesse papel, observe que interessante, a ação fez aqui um pivôzinho de alta, mas aqui um pivô de alta fraco, que supera a máxima do topo anterior e não consegue fechar acima, não consegue deslanchar para cima, demonstrando fraqueza por parte dos compradores e aumentando o sinal de perda de força quando vem aqui para baixo dessa mínima e agora a ativo já anulou a sua tendência de alta no gráfico diário, ficando com a tendência indefinida. Mas lembrando, como o viés do gráfico, a tendência do gráfico semanal é uma tendência de baixa, então cria-se uma expectativa de se ter algo mais para baixo. Já faria uma venda aqui para tentar pegar um movimento para cá? Não, porque o stop vai terminar ficando grande comparado aqui à distância para esse fundo, então em relação a isso retorno de 1 para 1 praticamente, então não animaria muito de fazer essa venda. Agora, se tentou aqui subir, gerou alguma sinalização de baixa, aqui abaixo desse nível que era suporte, podendo funcionar agora como resistência na casa dos 42,80, aí sim ficaria um pouco mais interessado em abrir venda de swing trade nesse ativo. O fato é que para quem estava comprado de alguma forma e estava tentando pegar aqui, vou deixar um stop abaixo do fundo anterior, o stop foi acionado no pregão de hoje, que estava comprado no swing trade. Então, expectativa um pouco mais para baixo aí na Bid11. JBSS3, a ação está dentro de uma tendência indefinida, até tentou estabelecer aqui uma tendência de alta, mas fraca, dentro de uma única queda. E o ideal mesmo para compra em JBSS3, de forma resumida, é sinalizações de alta no gráfico diário para cima dos 37,50 ou mesmo dos 37,75. Enquanto estiver preso aqui nessa região de vários testes, podemos até falar na região que vai até perto dos 38 reais, 37,50 a 38 reais, é uma região difícil de buscar entrada aqui nesse nível de preço. Fechamento do pregão de hoje é 1,73%. Suporte mais relevante, onde ela pode parar de cair e gerar um sinal de alta, se fosse para arriscar alguma compra, tentando pegar um movimento de retorno para a faixa dos 37,50. Trabalhando dentro de uma congestão. Enfim, risco um pouco maior, mas nesse momento não vejo entrada. Quem estava comprado também pensando em segurar o papel enquanto estivesse com o último fundo ali ascendente, também perdeu a mínima do fundo anterior, seria o sinal de saída. Em oposição comprada desse swing trade pelo gráfico semanal, o caminho mais provável é de poder ir ali para se aproximar da média móvel de 13 períodos nesse momento na faixa dos 35,04. Elete 3, pregão forte para baixo, queda de 6,63%. Aqui a Elete 3 foi um pedido feito aqui dentro, foi votação aqui no stories arroba dvinvest. E dentro desse pedido que foi realizado, teve também a Mar 3. Como ficou muito próximo a votação dos dois, eu estou colocando os dois nessa análise de hoje, os dois ativos, as duas ações nessa análise de hoje. Então a ação que veio aqui, anulou a tendência de baixo, mas aí retoma a tendência de baixo. Teve até uma pergunta hoje lá nos stories que era sobre isso. Se o ativo vai lá, está em tendência indefinida e vai e perde o último fundo. Por exemplo, o fundo mais baixo de toda a tendência de baixa, o que acontece? Ele retoma a tendência de baixo, não precisa gerar mais pivô de baixo, já está com a tendência de baixo novamente. Enfim, dentro desse contexto, olhando para a Elete 3 aqui, olhando para o gráfico semanal, que já vinha num cenário também de tendência de baixo, tentou gerar um fundo para se recuperar em cima do suporte, mas já anulou e agora aumenta a probabilidade de se ter algo ainda mais para baixo. Vou jogar até no gráfico mensal aqui, suporte mais relevante agora para a Elete 3 não tem muito não, não tem muito suporte relevante não. Valeu em torno de R$28,20 o suporte mais próximo, relevante, intermediário. Depois disso, lá na faixa dos R$26,70. Então, se ocorrer aqui sinalizações de baixa próximo da média móvel de 13 períodos, vai ficar interessante para se buscar operação de venda, e melhor ainda que essa operação de venda, sinalizações de baixo, aconteçam para baixo da região dos R$34. A Mar 3, no dia de hoje, queda também acentuada de 8,22%, a ação veio aqui, gerou um pivôzinho de alta, foi lá e montou 1, 2, 3 quendos, não andou, você botou stop aqui e saiu dessa posição comprada. Ou seja, depois que gerou um sinal de baixo, contra a sua operação, você encerra a posição comprada basicamente no 0x0. Não, resolveu não encerrar, tinha a opção de encerrar aqui também, em termos de gestão de risco, último fundo ascendente. Se resolveu não encerrar, agora já começa a ficar complicada a nova decisão, ou seja, já deu uma pancada para baixo, o prejuízo já aumentou. E aí vai até que ponto, né? Olhando para um gráfico mensal, está bem, bem, bem perdido aqui nessa região do suporte, ou seja, tentou voltar para cima do suporte que agora funcionou já como uma resistência. Caminho mais provável de ir lá para a região dos R$3,85, seria o caminho mais provável na minha opinião. Desta forma, cenário mais interessante para a mesma forma que eu comentei agora há pouco em cima de Alete 3, gerou sinalização subida com topo descendente ali para baixo da média móvel de 3 períodos, foco em venda de day trade. Topo tem que ser ali para baixo pelo menos dos R$4,50. ABEV3, possibilidade de abrir compra, se o papel melhor ainda, se tiver mais alguns candles aqui, gerar um toque da média móvel de 3 períodos e superação da máxima pequena anterior. O melhor cenário. Dá alto, mas daria para comprar aqui? Até dá. Até dá para fazer essa entrada aqui, tentando pegar outro movimento, um movimento subido dessa ação, ou seja, superação 17,66, stop em 17,32, sabendo que a relação risco retorno já vai ficar de 1 para 1 ali para o topo anterior, ou seja, o tamanho aqui desse stop, que é essa distância aqui, essas duas linhas, para uma região que foi bem testada aqui, já dá para ver que é uma relação basicamente em torno de 1 para 1. Por isso que eu digo que o ideal seria ter algo mais para baixo, testando a média e gerando uma sinalização, ou seja, uma entrada mais afastada possível dessa região aqui de resistência. A outra ação que pode também trazer essa entrada, até já gerou o sinal para uma possível compra, foi a VIVT3. O ideal é que tivesse uma correção também um pouquinho maior no tempo para buscar essa entrada, mas enfim, já gerou um sinal de alta e superação da máxima que no anterior. A outra forma seria, vou aguardar ainda mais, vou comprar a superação da máxima desse candle. E aí, comprou a superação da máxima desse candle, já colocaria o stop até aqui abaixo dessa mínima aqui, porque depois disso aqui, que já teria gerado 1, 2, 3 candles tentando subir, e gera o topo descendente, aí seria um sinal de saída da posição comprada. Então, a primeira forma de buscar aí é a entrada, superação dos 49,61, tentando pegar algo para cima no papel. Se recuar aqui de novo, vem aqui e volta na média, gera um sinal de alta, beleza, dá até para abrir compra na VIVT3. Azul 4, possibilidade de entrada, depois dessa estabilidade aqui de uma leve alta, 0,40%, não vejo ainda entrada, não anima muito, porque assim, esse movimento subindo desse jeito, eu sempre comparo aqui para trás, o que é que tinha aqui? Tem 1, 2, 3, 4 dias caíram direto. Aí leva vários dias para chegar nesse nível. Quando chega nesse nível aqui do quarto dia, o que levou aqui para chegar lá, mais ou menos, 8 dias. E ainda fica patinando, não consegue ficar acima ali da média. Ou para arriscar mesmo, seria mais um pivô de alta, o stop ficaria abaixo da mínima do quendo que rompera essa máxima aqui, que é dos 29,78, e aí sim tentando pegar o quê? Tentando pegar um movimento que vem até essa faixa aqui de preço, lá perto dos 33 pila. O stop ficando abaixo da mínima do quendo que geraram o rompimento dessa região, caso isso ocorra. A perda da mínima deste grande quendo de alta, assim como aconteceu aqui, o grande quendo de alta que não vai embora, que não anda. E aí, de novo, aqui outro grande quendo de alta que também não anda. Perdeu a mínima desse quendo aqui, que é 26,83, vai aumentar bastante a chance de ter algo para baixo, de vir aqui a buscar essa outra região de suporte localizada nos 24,87. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.